O nosso Estado não consiga a falta de recursos. O nosso problema hoje é a má aplicação dos recursos existentes. Então, se você observar, houve uma mudança no ICMS que sacrificou o nosso contribuinte das contas de energia e trouxe um incremento para os cofres públicos de mais de 400 milhões de reais, mas sacrificando o nosso povo que hoje paga uma conta de energia extremamente alta, uma das mais altas do país. Então, hoje o problema não é recurso. O problema é aplicar esses recursos da forma correta. Por isso que nós estamos aqui mostrando como vamos aplicar esses recursos de forma ética, de forma transparente, responsável e principalmente colocando o seu irmão em primeiro lugar. A geração de venda, a geração de emprego, a possibilidade de que o nosso cidadão amazonense, que mora num Estado tão rico, tenha condições de colocar a sua comida na mesa.